A minha alma quer contemplar Teu, ó meu que é eu E amado Jesus, quero servir-te, quero seguir-te E caminhar contigo na luz És tu reforte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras, tu me preservas De todo mal, ó meu Redentor Vivo aguardando a tua volta Para sorrir contigo a Deus A todo instante, vivo anelante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver Teu Sinto por Ti imenso amor Eu Te adoro Eu Te imploro Faz-me viver contigo, Senhor A minha alma deseja ver Teu A minha alma deseja ver Teu Sinto por Ti imenso amor Eu Te adoro Eu Te imploro Faz-me viver contigo, Senhor E quantos maisλά Ou... Eu Te imploro Obrigado.